Pois e foi, eu tô gostando de fazer o seu suporte Com a baldeada chegando no rio Moça a volta com o coitinho de pincel Traga sua energia, faz o seu presente Faz a decisão que é do mundo presente Manda mais bonito pra quem quer A vida é boa, mas não te pode fazer o seu presente Faz a decisão que é do mundo presente O papo bonito pra quem quer Arborar A vida é boa, mas não te pode fazer o seu presente Antes de cantar é alto e é beleza E a vida é boa, mas não te pode fazer o seu presente A vida é boa, mas não te pode fazer o seu presente Antes de cantar é boa, mas não te pode fazer o seu presente A vida é boa, mas não te pode fazer o seu presente Amigo, mas não te pode fazer o seu presente Com a baldeada chegando no rio Com a baldeada chegando no rio A vida é boa, mas não te pode fazer o seu presente A vida é boa, mas não te pode fazer o seu presente A vida da terra é boa para a vida de nós E não vai ter chorado, sem o juízo de um homem É o canto da vida mais feliz Ah, isso é sobrinha O poder é corrente O poder é corrente Um, dois, três